Jajá, de longe o Jajá bateu para o gol! Gol! Jajá para o Ipatinga! De muito longe a bola que foi passou entre as pernas do Carine. Entre as pernas do Carine, infelicidade do goleiro atleticano. Jajá abrindo o placar no Mineirão, aquele chamado frango clássico. Entre as pernas do goleiro, um Ipatinga, Jajá, zero para o Atlético.